De um apartamento em Porto Alegre para o território nacional, a Cativa está presente em 25 estados brasileiros, com 150 colaboradores cativando e concretizando o que temos de melhor, os sonhos. Cativar é inovar. Investindo no conforto e na inovação, somos destaque nas vendas de bloqueios aéreos, ocupando o primeiro lugar nesta categoria no território brasileiro. No último ano, efetivamos mais de 30 mil bloqueios aéreos e 1.800 grupos de viagens, com 80 mil reservas rumo aos mais diversos destinos. Cativar é vender junto. Atendemos mais de 5 mil agências em todo o Brasil, tendo como parceiros mais de 10 mil agentes de viagens. Além disso, atuamos com circuitos internacionais, cruzeios marítimos e fluviais, pacotes para shows, espetáculos e eventos esportivos e pacotes rodoviários. Cativar é comunicar. Um dos diferenciais que a Cativa vem desenvolvendo, apostando e investindo é o marketing digital. Já realizamos mais de 200 sites espelhados, além de fornecer conteúdos diários para divulgação. No Instagram, somos 7 mil cativantes, 12 mil no Facebook e mil participantes no nosso canal do Telegram. Cativa Operadora. Há 21 anos cativando momentos e criando memórias. Afinal, junto com a gente, o agente vem demais.